Galera, mais um vídeo aqui pro canal Garcia, Gustavo Garcia É que a gente não gravou a saída aqui, mas a saída de Canaã pra Xinguara E aí eu chamei meu parceiro veio aqui, também tem um canal Edson Júnior, né? Edson Júnior, se inscreve lá, dá aquela força marota pra nós Tá o link aí na descrição, primeiro vlog aí do canal aí do Gustavo Garcia E hoje vocês vão acompanhar um pouco da gente aí, a gente decorrer do dia aí Hoje a gente tá indo pra Xinguara aqui, cidadezinha perto de Canaã aqui que a gente mora em Canaã E vocês vão acompanhar a gente um pouco aí dessa viagem aí, beleza? E aí 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 Um negreço, um negrecidão, um aranjinha dessa aqui, dois, tão pico, olha o nome do diabo, tão pico, um tabaquinha, uma tabaquinha, mais um da tabaquinha aqui, mais um da tabaquinha aqui, mais um da tabaquinha aqui, cabelo, de diabo, de boca, olha, corra de menino, aí não tinha nada que fazer, vamos, pode tirar uma hora, tridente, é isso aí, nós vamos nós, Ponto, cara, galera, vamos lá, põe aí, põe aí, põe aí, põe aí, bom tarde, a noite. I never wore Yeezy's, that's a fact Every week is fashion week for me Every week is fashion week for me I just bought my girl them brand new rounds And I just spent your carno on her back Cause every week is fashion week for me Wake up, put on all that freshest shit you ever seen I got shit you don't and that's a fact I don't really, really feel that bad Every week is fashion week for me Wake up, put on all the freshest shit you ever seen New York, LA, Milan, Italy I know that you go when I get up and leave with me Cause every week is fashion week for me 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 I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Só a plaquinha dentro E é pra botar o preço aqui não Não vou tentar lavar não Olha aí, é pra botar o preço O preço Não serve igual o menino vejo Carvalho em bolacha É R$1,99 essa miséria Troca Não tem que escolher não Agora é o valor Agora é o valor que nós quer agora Quem não quer saber Deixa gravar Poxa, uma cacada que é um limão Aqui na cidade Eu moro aqui É R$1,99 Chegar lá em Xinguara Não recomprar o preço Lá no mínimo é uns 4 pontos Uma bicha dessa aqui O pessoal fala É ruim de viver que a despesa é grande Vai lá pro Xinguara Quero ver, depois ele vai falar que de poma tem só Agora o Wesley vai filmar a ilha Os parentes Fala 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 Filma ai a galera É galera quem assiste meu canal Todo mundo Ninguém assiste meu canal, vocês não dá like no meu canal não E aí Edson, é brilho, é brilho, é brilho, é brilho ou brilha? Tô gravando com o seu like aí, ó, vai ficar bacana, dá like lá no vídeo, viu? Isso aí já tá se cagando, né? Dá um barrezinho aqui, tá aí. Aô, brilho, rai, 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 tchê tchê! Isso aí é boa, porque ela vai pra vila beber cachaça e já leva um copo mais rápido no pescoço. É. Ela vai com um copo, né? É. Vai com um copozinho rápido. Agora aqui, galera, só estrada de chama, até não chegar na Xinguarinha. Aí depois que chegar na Xinguarinha, nem um tapetão de asfalto lá, que é só fechar a água e meter os pés. Não fecha não, porque tem umas curvas minhas pesadas, ok? Mandajeiro! Aê, você vai lá, e como vocês assistem? É isso aí, pessoal. O 我是 proc FOISO... Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. É, olha aí. É bem-vindo. É bem-vindo, é bem. É bem-vindo, é bem-vindo. É bem-vindo, é bem-vindo. Tchau, tchau, meu filho. E aí, olha, olha. Ah, olha, olha. É pra ir meu cabelão, viu, tá? Mas bebeu, mas bebeu toda a laranja que nós até bebo. Ó, agora tá tendo uma chuvinha de leve aí, ó. Bem fraquinho. Encontramos um cara ali, velho, que tá com pneu furado nessa estrada aqui, parceiro. Foda, velho. Tá orando o cara, velho. O cara, velho. E por cima, vocês aí que talvez vai viajar ou não, também não sei, quando você vai viajar ou não. Essa aqui. Tem o dono legal lá também. Fica bem boa, viu. Fica bem boa. É foda, galera, é foda. Olha aí, ó. O cara vai viajar, pô. Tinha que dar com o parceiro dele, deixou o parceiro pra trás. É foda, entendeu? É ruim. A gente quis ajudar, mas a gente não tá com carentinha, o carro não dá, o carro não dá. É tipo assim, se nós vier algum carro, uma saveira ou alguma coisa aqui, a gente tenta avisar o cara pra ver se ele pode dar uma força pro outro lá, né? Se a gente tiver alguém aí, a gente vai tentar ajudar o cara. E vocês aí, galera, que vão sair, né? De moto. Assim, o cara vai se preparar. Pô, compra uma câmara de ar, uma bombinha pequena. É. Sai com uma chavinha, pô. É logo, não tu droga, tá? Um fregozinho. Tira ali, quando chegar na banda, tu manda remendar aquela câmara ali, pô. É. Entendeu? Porque muita vez ele tá vindo de longe aquele carro lá. E daqui, pra baixinho, pra baixinho do ar, onde nós tá, é muito chave. Tá chovendo. A estrada não é boa. Vai estragar o outro cara. Entendeu? É foda. É pesado, pesado. É pesado. É pesado. E acho que não tem graça não, né? Imagina, é buçando. Vai fazer o que, né, galera? É, eu acho que tem dó de dar, mas a gente vai fazer nossa parte. É coito. A gente também vai desculpando aí pela tremedeira da imagem aí, né? Porque a estrada também não tá essas coisas aí. E a gente tá balançando o suporte, né? Mas no próximo vídeo aí a gente tenta melhorar cada vez. Vai, né? Primeiro vídeo também de vlog aí pra vocês. Na próxima aí a gente cada vez vai melhorando aí. Passando o decorrer do dia aí. E é isso aí. Tocando pro vídeo aí. Vamos gravar aí o... O futebol da chuva pra vocês. É, gravar aí o caminho tudo aí. Bora ver o que vai dar aí, querido? Valeu. Tem. 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 Não, não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é o rali do sertão, tchau. Aqui é bot building. A gente não chega ali na vila ali, não vai trocar de motorista, que eu já tô meio consome. Viajando a longa, mano, a hora de viajar, é moleque. É assim mesmo, ela também tem dirigente. Aí chegando ali, vocês vão ver um pouco ele dirigente de patrulha, porque o bicho é barbeiro. Mas é isso aí, galera, não deu pra filmar não, mas na próxima vez que a gente vai vir essa semana ainda aí. Vem Deus. Vem Deus. Aí a gente grava pra vocês mais aí, que a gente vai pagar uns eventos aí de leve, não tem? Aqueles eventos aí de leve. Sabe o que eu tô falando, né? Vem lá vizinho, tá? Vem lá vizinho, tá? Vem lá vizinho. Patamar. Pra que tem lá vizinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.